E ação! Oi. Você começa ou eu começo? Toda vez é a mesma coisa. A gente começa, a gente tá conversando, a gente só escuta o ação. Ninguém sabe pra onde vai. Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio maravilhoso do nosso Bootstain, onde eu, Bruno Salomão, cozinho pra vocês. Não sei absolutamente nada do que está acontecendo no mundo do esporte, mas vim aqui pra alimentar os outros enquanto vocês cozinham. Juntamente com esse maravilhinho, Fábio Brasa. Que honra, Bruno. Conta pra mim, meu amor. Hoje eu tô nervoso que a minha mãe, chefe, está assistindo. Hoje a mamãe... Mas o senhor aqui, que precisar de ajuda, pode chamar, viu? A mãe dele já chegou, ele botou uma ventala, começou a tirar foto pra mandar pra assistir. Eu falei, meu irmão, mãe, por aí, gente. Olha, mais do que pegar água pra você, posso ajudar em outras coisas se você precisar. E temos uma convidada especial, ela torce pro meu time, que a essa altura já foi eliminado, mas tudo bem. A gente nunca recebe gente aqui que guerra de time vencedor, é sempre de time fracassado. É algum problema, diretor, que a gente tem desde a primeira temporada. A pessoa chega aqui, algum time fracalha, um time que sempre perde. Nunca entendi isso. Não, mas meu time foi o campeão ano passado e o time que a gente vai falar hoje está na final do leste, a essa altura, né? E esse time, ele faz parte de um estado brasileiro, né? Miami, né? Capital da... A Flórida! É o anexo brasileiro nos Estados Unidos. É isso, um pedaço do Brasil pertinho do seu Maranhão, né? Ali do lado. Vamos falar de Miami, com ela. Posso apresentar? Por favor, convide a convidada. Com rima ou sem rima? Meu gato. Faça aí a sua parte. Hoje a gente vai falar do Miami Heat e pra ela a gente fez até o convite. Ela é baixinha, mas também joga basquetebol. É, eu tô falando da minha amiga Carol. Ela é desenhista e também torce pro meu time. Então vem pra cá, Carol e Stephanie. Aê! Tudo o microfone? Ela ainda sem microfone? Não sei se ele tá ligado. Tudo bom, meu amor? Como é que você tá bem? Obrigado por ter vindo. Eu tô super feliz. Gente, sou muito fã das duas coisas, né? NBA e comida. Então tem tudo pra dar certo. Eu tenho uma pergunta pra você. Segura na mão do Bubu. Por favor. Você cozinha, minha filha? O básico... Gente, é sério. O básico a gente dá aquele... O que é que é básico, gata? O básico é uma massa com funghi. Já melhorou. Já não é? Um negócio diferenciado? Já melhorou. O outro não sabia a diferença da geladeira pro forno. Já melhorou a situação. De 0 a 10, acho que eu me dou uns 6,5 ou 7. Passou de ano? Não, eu tô muito dentro da cozinha. Passou de ano, gata? É, é isso. O primeiro e o último lugar vão estar na mesma sala, não é verdade? Sim. Arrasou. Meu bem, eu queria primeiramente dizer que seu trabalho é lindíssimo. Eu acompanhei seu trabalho nas redes sociais. Quando me falaram de você, fui saber quem era. Gente, que coisa linda. Eu queria... A gente tá recebendo tantas pessoas incríveis nessa temporada aqui, com tantos dons fantásticos. O seu, pra mim, é o dom, eu acho que mais... Fora do mainstream, como a gente poderia falar. Porque veio o pessoal da música, veio o pessoal do rap, que são coisas que a gente vê com mais facilidade. É algo que chega a ser... Eu vou falar uma palavra que não me entendam mal, mas de um demodê, algo que as pessoas realmente não estão na moda, que o demodê é algo que não está mais em moda, mas que eu acho tão chique, tão elegante. Não está no hype. Não está no hype. O demodê é a geração cringe que fala. Mas uma coisa muito legal é esse apelo da volta às origens. Hoje tudo é digital, todo mundo mandando mensagem, todo mundo desenhando no computador e tudo. Quando a gente pensa em algo manual é a mesma coisa que cozinhar, não é? A gente tem mais em comum do que você imagina. Eu tenho certeza, mas a arte, a arte, todas as artes, elas se interligam no seio da base manual mesmo, né? Exatamente. Do antigo, e a gente vem do artesanal. Do artesanal, excelente, do artesanal. Fale um pouco sobre o seu trabalho para as pessoas. Eu sou artista e eu faço pinturas em paredes, murais, customizações, personalizações com marcas que eu jamais sonhei um dia trabalhar. Foi por conta desse tipo de trabalho dos grandes murais que o meu trabalho ficou conhecido nas redes sociais. Eu comecei a postar por hobby, fazia um desenho aqui no papel, nunca me importei com... Ah, alguém não pode gostar. Eu sempre pensei, alguém pode gostar. E aí eu comecei a divulgar, começou primeiro no Instagram, fotos na época, né? E aí foi chegando em cada vez mais pessoas, mais pessoas conhecendo. Mais pessoas começaram a querer aprender, foi quando eu criei meu canal também no YouTube. E depois também expandi para as outras redes, como o TikTok, enfim. E virou isso que é hoje, que é basicamente um conteúdo que eu crio artístico, manual, artesanal, desenhando letras. Que foi, assim, a principal origem desde que eu comecei foi desenhando letras. O nome desse trabalho é Lettering. Eu comecei acompanhando pessoas de fora do Brasil, porque em 2016, quando eu comecei a fazer, quase não tinha conteúdos disso aqui no Brasil. Então, peguei muitas referências de fora do Brasil e aí comecei a postar, criando meu trabalho autoral. E... Tamo aí, né? De onde veio? De onde veio isso? Porque como eu te falei, é algo que a gente não tem... Eu juro, eu nunca vi artistas de grafite, artistas de parede, de murais. A gente vê, a gente acompanha, eu acompanho alguns. Até mesmo porque nós trabalhamos com alguns restaurantes, alguns clientes que trabalham com... Mas a sua é algo muito específico. É muito específico. E eu acredito que por ser algo, assim, específico e nichado, que acabou atingindo tantas pessoas. É... Um público muito grande que eu tenho hoje é o público infantil, que os pais incentivam a consumir, por exemplo, o meu conteúdo, por ser algo de criatividade, educacional. Aprender a escrever de um jeito criativo, acaba incentivando eles a querer estudar mais na escola. Na prova de português, na prova de história, sabe? Fazer uma letra mais bonita, caprichar no caderno. Então é algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer e foi consequência do trabalho que eu desenvolvi. Não foi algo que eu mirei pra chegar, sabe? Então eu fico muito feliz com isso. Eu precisaria aprender um pouco, porque minha letra é muito feia. Eu já dei autógrafo e o cara devolveu o celular. A gente faz um intensivão da próxima vez aqui. E teve uma época que eu lancei um livro, Infanto e Juvenil, e aí eu assinava os livros e depois uma leva dos livros a pessoa podia comprar pela internet e vinha autografar. E aí o cara lá da editora do livro falou assim, pô, o cara não tá acreditando que é o seu autógrafo. Manda um vídeo aí pra ele. Ô, João, é o meu autógrafo. É que minha letra é muito feia. Seria um letra, né? Depois eu vou fazer um intensivo ali. Você tá ali com ele. Deixa comigo aproveitar que eu tô aqui e vou... Aproveita que a mãe tá aqui pra não deixar ele se dispersar. Mas o autógrafo é o lettering, não? Não, o autógrafo é caligrafia. Tem diferença. A letra do nosso dia... Eu tô tentando lembrar esse nome. Esse nome. Caligrafia. É verdade. Caligrafia. É verdade. Caligrafia. Da nossa letra do dia a dia, chamada de caligrafia, que é algo nosso. É algo íntimo. E a letra do lettering é algo totalmente criativo. Não tem regra, porque pra caligrafia, de repente, você tem que usar uma ferramenta própria. O bico de pena. Pro lettering, você pode usar desde ketchup até maionese. Até qualquer produto, qualquer material e fazer algo criativo com aquilo. Isso é fantástico. Eu acho fantástico. Eu estou me sentindo extremamente lisonjeado de fazer parte dessa temporada, porque a gente tá recebendo pessoas... É fantástico. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico isso que vocês fazem. E conta pra mim. Você tem uma foto... Você saiu numa postagem de alguém em Miami. Foi em Miami, aquele jogo? Foi no Chase Center. Foi no Chase Center. Mas tem a ver com Miami, porque eu trouxe até aqui uma camisa que tem muita história na minha vida, tá? Olha lá. É a do Miami. Muito importante esse time. Tá fazendo uma temporada excelente, não é? Que é o que a gente vai torcer agora. É, agora eu e ele... Que o Golden State, ela é Golden State. Eu sou, gente. É que isso vai passar daqui a algum tempo. Então fala que dia é hoje. O que que tá acontecendo no mundo hoje? Vamos atualizar. Porque quando isso for sair... Infelizmente, né? Já vai ter mudado. Atualmente, o Miami tá na final do Leste contra os Celtics. Então a gente não sabe se ele vai ter ganho até lá. Mas a torcida já tá garantida aqui, né? A torcida já tá garantida. Aí, ó, água. Obrigada. Pronto, a minha única tarefa era pegar água, mostrar pra minha mãe. Mas da onde veio o basquete, né? Porque você é baixinha. Como que ele surgiu na minha vida? Isso. Querendo, mas também não precisa apedrejar assim, né? Porque você é baixa. Vocês já viram, né? A cutucada foi lá. Assim, ó. Você é baixinha, né? Você não serviria normalmente para ir. É, enterrar eu sei que eu não consigo, mas na bola de três eu até que me deranto, né? Bom, a minha história começou desde a época do ensino médio, o ensino fundamental, onde eu frequentava aquelas escolinhas de basquete das cidades do interior. Esse meu sotaque lindo é de Itapira, né? Interior de São Paulo. Conheço, né? Itapira. É, e aí eu comecei a treinar bastante, me desenvolver e eu comecei a jogar para um time de um clube lá da minha cidade. E a gente tinha uma rotina de treinamento super sério e jogos no final de semana, cinco horas de treino por dia, era um negócio, era, 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 é, e aí eu joguei por cinco anos, seis anos da minha vida até, infelizmente, eu machucar o meu joelho, sofrer uma lesão, todos os atletas acabam morrendo por isso, né? Eu, atleta, que coisa doida. E aí eu parei de jogar, infelizmente, levei minha vida, mas continuei a acompanhar a maior liga de basquete do mundo, a NBA, que é incrível. E foi justamente por conta do meu trabalho com o Lettering que eu consegui conquistar a minha primeira viagem internacional e foi justamente para Miami, onde eu tive a oportunidade de assistir um jogo da NBA pela primeira vez, que foi Miami Heat. e eu fiquei muito contente na época, foi uma baita conquista. Eu tenho essa camisa que você viu que foi desse jogo e desde então, acredito que foi 2019. 2019. Mas desde essa época eu já tinha um favorito, né? Igual você. A gente tem aquele time que a gente gosta mais e o meu, infelizmente, é o Golden. É o Golden State. Porque foi eliminado, mas... Foi um dramaião esse eliminação do Golden, gente. Todo mundo entrou em desespero aqui. É, porque é o time mais querido. No meu Instagram eu falo, gente, as pessoas realmente assistem e torcem, são apaixonadas. Que coisa! É que o Curry, que é o jogador do Golden State, ele, nessas últimas décadas, é o Lebron e o Curry, os dois jogadores mais influentes da NBA. Então, eu acredito que as torcidas maiores são nos times que esses caras jogam. Além dos mais tradicionais, tipo o Celtic, os Lakers, tem grandes torcidas. É verdade. E podem estar na final, nesse exato momento que o episódio sair. Tudo pode acontecer. Espero que não também. Só para deixar bem evidente que a gente espera que não. Mas tudo pode acontecer. E a minha ligação com o basquete também foi muito intensa nesse ano aqui, nessa temporada, porque eu fui a convite da NBA e de uma outra marca para São Francisco para assistir o jogo na casa do meu time. Do Golden State. Do Golden State. Que legal! Então, foi uma experiência, assim, surreal. Eu fiz um cartaz minutos antes de sair do hotel. Aí eu escrevi no cartaz que eu era uma artista brasileira, que eu estava lá para trocar o meu sneaker customizado, que eu fiz uma arte no tênis, com o Curry, com a marca de tênis dele. Infelizmente, eu não troquei, mas apareci no telão, que nem uma doida, gritando. Foi mágico. E também, o próprio Chase Center, que é o ginásio oficial, a casa do Golden State, publicou uma foto minha segurando o cartaz. Que legal! Eu fiquei, assim, muito realizada. E o Curry deu um like na foto. Ai, quem que sou, imagina! Quem sabe ele ainda... Eu não vi depois, né? Sim. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver. Ah, mas é incrível. Mas eu acho que agora a gente deveria começar... Nossa, eu vim para isso, né? Você está certíssima. Você está certíssima que a pessoa que tem que vir para cá, ela tem que vir para cá com fome. Com fome eu estou. Já fiquei sem comer ontem. Só antes de falar, antes de nós convidarmos aqui a comida para vir a esta presença deste lugar ilustre, eu gostaria de falar um pouco de Miami, que seria interessante a gente falar um pouco do estado da Flórida. E quando a gente fala da Flórida, a gente fala de Miami, a gente fala de Orlando, que não chegam nem perto de serem capitais do estado. A capital do estado da Flórida é Tallahassee, que fica quase no extremo norte, na divisa com a Georgia. E deixa eu te falar uma coisa, passou Orlando, subiu Orlando, uma rua de Orlando para cima, não é mais a Flórida que a gente conhece. A Flórida que a gente conhece, que vai das 15 até Orlando, até a metade do estado, ela é extremamente latina, exatamente por conta dessa proximidade que a gente tem com o Caribe, com as ilhas caribenhas, com essas bases do México, com essas bases latinas muito fortes, as ilhas cubanas, que são muito interessantes. E a gente vê isso muito em Miami, em Little Havana. Quando você desce para as Keys, que são as ilhas do extremo sul dos Estados Unidos, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, do qual de Key West você consegue enxergar Cuba, inclusive é uma viagem lindíssima. Para quem for a Miami, faça a viagem das Keys, pega um carro, aluga e faz a viagem das Keys. São lindíssimas as ilhas. Mas quando você atravessa Orlando e sai desse meio, e você chega ao sul dos Estados Unidos, como countryside mesmo, como essa parte country, você vai ver uma... Alligators. Oi? Alligators. Você vai ver realmente essa parte dos Bios, que é o que você está falando, dos Alligators, dos Crocodiles, dos pântanos do sul dos Estados Unidos. Além de uma cultura completamente... Eu não vou dizer caipira, porque essa é uma palavra que algumas vezes ela tem um sentido pejorativo, mas realmente uma cultura mais interiorana. Mas que legal, gostou de Miami? Nossa, é incrível. Miami Beach. Quero voltar. Delicioso Miami Beach. Vou muito para Orlando, que eu adoro. Próxima vez que for no Miami Beach, meio-dia, tem a corrida de drag queen no The Palace. Vai, é muito divertido. Meio-dia, um bando de drag correndo louca no Asfalto Kit. Eu falo, gente, essas bichas são doidas. Então vamos começar, porque agora eu acho que chegou o momento da nossa hora H. E hoje, na nossa hora H, nós vamos fazer um snack, nós vamos fazer um sanduíche aqui da Leixos, com a nossa Hellman Supreme, que é o sabor irresistível da NBA. Da NBA, Bruno. E tem mais, ó. Quem comprar produtos Hellmans, certo? Esses squeezes aqui, ó, ganha pontos e pode trocar por produtos colecionáveis da NBA. Tem do Lakers, tem do Warriors, tem de tudo. E então, pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho, então, um pãozinho ciabá, tá? Tá certo? Você pode pegar aí o pão que você gostar, que a gente vai... Pega pra mim, gato, por favor, a Supreme. Gente, essa Supreme, ela é tão deliciosa... Olha aquela ali, né? É dessa daqui de trás. Então, essa Supreme, ela é tão deliciosa, pra mim, de verdade, é uma das que eu mais gosto. Ela é averudada, ela é deliciosa, ela é incrível. Então, nós vamos colocar aqui a parte de baixo. Eu vou colocar porque eu gosto da minha beijada. Generosa. Com certeza, meu amor. Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui, então, um tomatinho. Vamos colocar um pouco de rúcula. Porque merece, né, uma rúculazinha. Isso aqui se chama também de roqueta, viu, gente? Em alguns lugares, que é essa mini rúcula. Nós vamos colocar aqui, e aí nós vamos ver... Frango frito. Frango frito. Aquele franguinho frito, bem aqui, ó. Vamos colocar aqui. Merece, não merece? Não merece? Não merece, merece. Olha que coisa mais linda. Mas tá faltando aqui mais um pouco... Mais um pouquinho. ...do nosso sabor irresistível da NBA. É o meu momento, Jota? É o seu momento, meu filho. Estamos nos pós-Dia das Mães. Mostra pra sua mãe que você arrasa. Aqui, ó. Eita! Aí sim. Você vê que tem um toque, né? Especial. Você viu? Vrau! É. A destreza. Gente, esse é o sabor irresistível da NBA. Então, junte seus pontos. Troque por esses brindes lindíssimos, esses presentes lindíssimos da Realms pra vocês. Junta com a NBA. Isso. Agora o Brasa te ensinou a maionese como espreme. A gente pegou aqui, ó. O sabor supreme. Aí, esse é o sabor irresistível. Agora eu vou provar porque eu sei que tá incrível. Eu vou cortar aqui pra vocês, ó. Vou deixar aqui. Vou deixar pra cá. Vou tirar isso daqui pra gente começar a cozinhar. Eu vou deixar aqui pra vocês. Vão comendo um pouquinho. Tira um pedaço aí, minha gente. Enquanto eu vou organizando minhas coisinhas aqui. Ih, tirei. Você pegou dois de madeira. É, meu jeitão. Esse é o meu jeitinho. Meu jeitinho delicado. Meu jeitinho meigo. Frango frito é bom, ó. É maravilhoso. E essa maionese também, gente. Delícia. A supreme é o negócio. Combinação perfeita. É o negócio que eu amo. Ela é maravilhosa? É, sim. Ela é maravilhosa. Uma pergunta pra você, minha gata. Vamos lá. Isso, eu vou lavar minha mãe. Isso, eu vou lavar mãozinha. Você gosta de doce? Muito. É. Sou alucinada por doce. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando nós vamos a algum evento, limpa assim, ó. A gente pega aqui, ó. A gente faz isso aqui, ó. Vai ensinando. Isso aqui, ó. Por debaixo aqui. É pra isso que ela tá aqui, ó. E a gente passa por na parte de baixo que ninguém viu. Ninguém viu. Quando nós vamos a algum evento nos Estados Unidos, essas feiras, elas têm normalmente os carnivals, que são os parques de diversão, de diversões que ficam na parte de fora. E lá, como em qualquer lugar, como aqui no Brasil, a gente tem cachorro-quente, algodão doce, maçã do amor, lá também. Tanto que essa base vem dos Estados Unidos, que a gente absorveu na nossa cultura por conta das bases hollywoodianas, das bases de filmes. Lá existe um snack, uma delícia saborosa, que são os Oreo Fritos, os Fried Oreos, que são aquelas bolachinhas recheadas, que elas são empanadas numa massa de panqueca, uma massa de waffle, de panqueca, e fritas, e cobertas com açúcar. Gente, a gente tem que lembrar que comida de rua é baseada em AVC, ataque cardíaco, todas essas coisas que são gostosas. Gordura, chocolate, gente... Pressão alta. Pressão alta. Lógico, tem uma coisa mais deliciosa que uma leve bomba de pressão alta como essa? De jeito nenhum. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos fazer uma massa de panqueca. Então, aqui eu tenho farinha de trigo. Lembrando, pessoal, todo o receituário está aqui debaixo. Eu vou passando aqui, gente, numa peneira. Por que a gente passa na peneira? Quando essa farinha de trigo vem meio comprimida, tá certo? E ela pode ter esses grânulos aqui que não são bons. Então, quando a gente passa pela peneira, a gente agrega mais ar. Então, essa massa tende a ficar mais fofinha. Nós vamos colocar um pouco de fermento químico. Na aula passada, no episódio passado, nós explicamos o que é o fermento químico, que é uma mistura de produtos secos, de pHs diferentes, que quando eles são hidratados, eles se anulam e produzem gás carbônico. Isso faz com que a massa cresça. Ou seja, ele dá leveza porque ele adiciona bolhas de ar em uma massa que é mais viscosa. Olha que legal. Vou adicionar aqui também o nosso bicarbonato de sódio, que ele também faz parte do nosso fermento, mas aqui a gente adiciona mais, não como um agente de leavening, não como um agente que vai fazer com que isso daqui cresça. Mas ele diminui a temperatura para a reação de maia e caramelização. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa massa vai ficar crocante e dourada mais rapidamente. A gente vai ter uma profusão desses sabores caramelizados muito mais rapidamente. Ou seja, a gente não vai precisar deixar aquilo ali fritando durante muito tempo e absorvendo muita gordura. Isso também é uma técnicazinha que a gente faz para diminuir o tempo de fritura. Nós vamos colocar aqui também açúcar. Lógico. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Tudo que vai açúcar, a gente tem que colocar um pouquinho de sal. Então nós vamos misturar aqui os nossos secos. E aí, nós vamos começar com os nossos úmidos. Eu vou colocar primeiro aqui leite. Vou colocar o nosso ovo. E vou colocar também manteiga derretida. A manteiga já estava derretida, mas hoje o dia está frio. Vocês estão vendo que o pessoal está todo mundo de casa aqui hoje. Hoje a manteiga ficou aqui em cima e ela endureceu. Aí eu tive que botar ela de novo para ela derreter. Vou colocar aqui também uma colherzinha de chá de extrato de baunilha. Que esse aqui dá aquele sabor bem americano. E para dar também uma base, como tudo é muito doce, a gente sempre coloca algo cítrico para dar uma quebrada. Aqui eu vou colocar um pouco de zeste, que é só a pelezinha de fora do limão siciliano. Pessoal, cuidado quando for tirar zeste. Por quê? Se a gente pegar essa parte branca de baixo, que é o peth, que é a parte mais grossa, que é extremamente amargo. Os óleos essenciais, eles estão só nessa partezinha aqui de fora. Então lava bem o seu limão e aí você vem com o seu zeste aqui e nós vamos tirar mais ou menos aqui uma colherzinha de chá de zeste de limão. Tá certo? Vou colocar aqui... Como é que chama isso? Zeste. Com Z. Zeste. Exatamente. Vou partir... Por quê? Como nós colocamos aqui também um pouquinho de bicarbonato de sódio, para ele dar uma leve reação e dar um leve sabor também, quebrar um pouquinho dessa acidez, eu vou colocar mais ou menos uma colher aqui de sopa de suco desse limão. Caso, na sua região, eu sei que nem em todo lugar hoje é muito mais fácil encontrar o limão siciliano. Caso você não encontra, Bruno, posso usar o limão tai chi? Pode, mas cuidado com a zeste dele, que é muito amarga. Ou então você pode comprar também saborizante, óleo essencial de limão siciliano. Colocar uma gotinha aqui também. Esse aqui é um emulsificado de limão siciliano. Colocar duas gotinhas aqui. E aí vamos bater a nossa massa. Bruno, eu posso bater isso no liquidificador? Olha, poder pode, mas ela tende a ficar muito grossa. Caso ela fique extremamente grossa, pode colocar mais um pouquinho de leite, pode colocar mais um pouquinho de água. Não tem problema nenhum. Vocês estão vendo que essa massa nós colocamos... Olha como ela está crescendo, ó. Ela está cheia de bolhas. Isso quer dizer que a nossa massa está pronta para ser usada. O que acontece, gente, é que eu ia fazer uma graça hoje e eu tinha pedido... Filma ele do nome de Jesus, entendeu? Filma ele. Filma aquele palhaço. Pode fumar. Vira ali. Vira ali pra ele. O diretor, eu falei assim, Gui, pega pra mim corante das cores do time. De Miami. Explica o que foi que tu fez. Vem aqui. Vem cá. Só pra me provocar, provocar nós. Nós, todo mundo. Pra provocar, pegou a do Lakers. Ele errou as cores. A pessoa erra as cores do time que ele vai gravar. Estou mexendo certo, mãe? Quais são as cores de hoje, Guilherme? Vermelho, preto e branco. Quais são as cores que tem aqui, Guilherme? Vermelho, roxo e amarelo. Ele é daltônico, mãe. Aí a gente descobre isso, né? Meu Deus. Sem querer. Ó, eu tô orgulhoso. Hoje é a escolhação do time? Preto, vermelho e branco. E branco. Então o único que a gente vai ter é o branco e o vermelho. Porque, né, fui trollado pelo meu próprio diretor. Então eu vou, eu vou colocar um pouco de corante. Isso aqui você pode brincar na sua casa, gente. É, cuidado com os corantes em gel, que eles são muito fortes. Isso aqui tinge, tinge mão, tinge boca, tinge tudo. Então tomem cuidado. Mas pode fazer sem também. Pode, pode, óbvio. Ele é feito sem normalmente. Ó, quatro gotinhas aqui é o suficiente. Então aqui, ó, só esse pouquinho. Nossa, é muito forte. É muito forte. Os corantes em gel hoje em dia são bem fortes. Então aqui nós temos a nossa massa vermelhinha. Parece o Red Velvet. Uhum. Red Velvet tem corante? Tem, né? Tem. Antigamente não. A base do Red Velvet era beterraba, mas hoje é duro corante, né? Pra falar a verdade, a base do Red Velvet era um tipo de chocolate avermelhado. Mas ele não existe mais. E não era vermelho. Mas é bom, né, Red Velvet? Um pra criança aqui, um pra criança aqui. Abre aqui, né? Não, é, todo mundo tem um jeito diferente, né? Sim. E essa receita aí, o Dwayne Wade fez ela durante a pandemia, você viu? É mesmo? As redes sociais, né? Gostou? É. Gente, mas isso aqui é o seguinte, quando você vai nesses lugares, tem lá, é como se fosse uma barraca gigante de doces, de fritura. Eles fazem churros, fazem um monte de coisa, mas o principal é o óleo frito e as barras de chocolate fritas. Sabe aqueles doces? Eles têm Tree Mosqueteers, eles têm Honeycomb. Sneakers. Sneakers. Então, eles têm todos os daí, tudo eles metem na massa e fritam. Ah, isso é bom aí, sneakers frito. Derretendo, né? Derrete por dentro, não. No natural, no normal já, já estica. Agora ele bem quentinho, é desespero. Agora, as duas princesas vão me fazer um favor. Agora, mãe, chegou a minha hora. Ele trouxe a mãe dele, eu achei que ele ia cuidar, ele pedia ajuda. Vocês vão fazer o seguinte, enquanto a gente está esquentando, nós vamos esquentar o nosso óleo. Aqui eu tenho óleo de canola. Nós vamos esquentar até mais ou menos 175, 180 graus. Nós vamos pegar os nossos Oreos, vamos passar ele bem direitinho e aí nós vamos colocá-lo dentro da nossa fritadeira, tirando grande parte da massa, do excesso de massa, senão isso aqui vai virar um bolo, tá certo? Então, o que vocês vão fazer aqui pra mim agora? Vocês vão jogando eles aqui dentro e vão envolvendo eles bem, tá certo? Nas duas massas. Vamos! Eu vou jogando, você vai envolvendo. A gente divide e a gente... Minha gente! Vai jogando, né? Vamos mexendo, vamos mexendo! A colher que mexer aqui não pode mexer lá, é? Ou não? Nada. Não, já tem uma reserva aqui. Isso, deixa uns 5 aí e bota 5 do outro lado. Não, tá indo bem. Entendi. Do outro lado. Nossa. Aí mãe, tá vendo? Não, ele tá indo bem. E aí, mas o que mais, Carol? Aí no Chase Center você gostou do jogo? Nossa, foi uma das melhores experiências da minha vida. Apareceu no telão? Imagina a doideira. Apareceu no telão. Você dançou? Não, eu acho que eu entrei tão em pânico, assim, que eu não tive reação. Você tava acompanhada? Eu tava, eu tava com o meu marido. Então, você deu um beijo nele? Não, não dei. Não, você... Não, você... Nossa, você mereceu muito aparecer, porque eles viram que eu tava tentando muito. Engajada. Engajada. Sabe? Eu tava tentando muito vencer. Eu tava. Seu marido... É uma questão de honra. Ele não tem ciúme do Curry, né? Ah, ele tem um pouco. Ele tem. Não, mas o do Curry é profissional, né? Um negócio de ídolo, assim. Como é que ele chama? Ele chama Leonardo. Leonardo. Coitado, eu, Leonardo. Coitado do Leonardo. Minha ex tinha ciúme do Ronaldinho Gaúcha. Não, acontece. Tinha adorado o Ronaldinho Gaúcha. É um ciúme saudável. Mas o Curry, ele entende, né? Não, o Curry... Quem que não gosta dele? Nossa, o Curry é... E o Jimmy Butler? Gosto também. O Jimmy Butler é o mais brasileiro dos jogadores da NBA, velho. Verdade. Teve outro que jogou muito bem agora nos playoffs, que é o Adebayo. Sim. O que mandou muito bem. Mano, e o Jimmy Butler já morou na rua, sabia? O Jimmy Butler foi morador de mim. Cara, é muito... Esse negócio dos artistas e dos jogadores, antes deles chegarem num ponto de carreira, a gente vê que muita gente passou muita dificuldade, né? É, tem umas histórias. Tem umas histórias. Tem umas histórias bem... Eu tava vendo um pouquinho diferente, né? Eu tava vendo da Liesel, que hoje é uma das cantoras mais bombadas do R&B americano. Mano, ela morava dentro do carro dela, porque ela não tinha o que comer. Hoje a mulher mora numa casa de 70 milhões de dólares. É muito doido, né? Muito doido. É difícil fazer sucesso, mas quando a pessoa faz sucesso também, ela... É um negócio... É, igual o Justin Bieber, por exemplo. Ele tocava na rua também, até ser reconhecido como artista e um produtor abraçar a história dele. Mas ele tocava na rua também. Eu acho... O que é pra ser vai ser, não é? Exatamente. Hoje, dos jogadores, quem você acha que é... Tira do Lebron. O Lebron. Lebron. O Lebron. Quem hoje, pra você, é o máximo? O Curry. É, o Curry. Não tem como. É que a gente tava conversando que eu me identifico muito com ele por conta da minha altura, né? Ele é. Ele é um dos mais baixinhos e ele revolucionou a história da NBA, porque até a geração dele, praticamente, todo mundo infiltrava, fazendo a bola lá debaixo do aro. E aí ele começou a arremessar, começou a arremessar e hoje ele é o maior pontuador da história de bolas de três. E aí ele tem 1,88, não é comum, ou não era até, então, um jogador desse tamanho ser tão dominante quanto ele foi, né? Isso é porque 1,88 no basquete é pequeno. É pequeno? É, é pequeno. Perto dos caras é pequeno. Quanto você tem, Carol? Ah, eu não tenho nada. Não me pergunte. Você era armadora, né? Eu era armadora. Mas, assim, acho que a minha principal função, além dos arremessos, era assistência, que é coisa que ele faz muito também, né? Sim, assistência. Ele é tão inteligente jogando que é uma coisa absurda. Ele chama a marcação pra ele e vai distribuindo a bola, né? Vai deixando os colegas... O olho dela brilha falando que... Por isso que o Leonardo tem... Ah, é, por isso. Você fala dele com... Eu falo, também falo com o olho brilhando. Tem que ser igual, né? Senão daí já dá problema. Você faz desenho pra ele também? Mas não levei no estádio ainda. No trabalho dele. O Leonardo, tô aqui só pra te ver. Não, levei só pro Cair. Vou fazer. Boa ideia. É, boa. Tem que fazer. Na moral pra ele. Qual camisa que você acha mais bonita? Se é que a pegada é na estética? Do Miami. Do Miami, é essa? Do Miami, a nova. Qual? A vermelha, a branca? É a branca agora, a City Edition. Que tem várias letras diferentes, escrevendo... Escrito Miami aqui. Sério? O Miami, ele produz essas coisas bem mais... Artístico. Street art. Fashion, Miami. Tem. É verdade. Porque a cidade de Miami é fashion. É, versátil, né, gente? É a base exatamente dessa cultura mais pop art dos Estados Unidos. É Miami. É Miami. E tem uma outra camisa também dessa temporada que eu achei incrível. Que foi uma feita pelo Basquiat, que foi lá em Nova York. Eu acredito que seja do Brooklyn. Basquiat, você é um artista incrível. Ele é no rap e a galera ama ele. Os grafiteiros têm referência, né? Referência, né? Demais. Lá em Miami, você foi em que é museu? Tem bastante coisa lá também. Fui, fui em museu lá em Miami. Lá, lá respira a arte também. Respira a arte? É, o Inwood. Exatamente. É, o maior... Antigamente ali era uma favela mesmo. Hoje em dia é um dos maiores pontos de arte aberta do mundo. Eu fui lá pra um Inwood há alguns dias pra fazer uma pintura também. Não num muro, mas eu fui pra pintar assentos sanitários. Dá pra acreditar? Um vídeo meu nas redes sociais viralizou tanto que eu faço desafio artístico. Aí os seguidores falaram assim, ah, duvido que você desenhe num assento sanitário. Mas assentos sanitários que, assim, só o assento, né? O assento. Dentro do banheiro. Não, só a parte de plástico. Aí eu levei pra um Inwood e desenhei. Aí o pessoal, a galera lá que tava andando em um Inwood, turistas, pessoal do local, paravam e perguntavam assim, isso aí é um assento sanitário? Tipo assim, impressionado. Que nem o Duchamp, né? O Duchamp pegou o McTorne. É, exatamente. Foi esse o meu. Por que não? Tu não pode ser arte. Isso aí, nossa. Tá vendo a referência? Eu também tenho referências, Bruno. É mesmo. Só não gastronômico. Muito bom. Muito bom. Da hora, assento sanitário. E as pessoas ficaram em choque. Em choque, total. Tinha uma galera, tipo, querendo comprar, oferecendo mil dólares no assento. Eu vou te falar uma coisa. Os amiguinhos gostam. Eles gostam. Eles gostam mesmo. Eles gostam muito de arte. É verdade. Tem que fazer pra galera toda. A gente esqueceu. A gente foi falando e esqueceu de pôr mais também. Mas ele é muito bom. Ele faz rapidinho aqui. Isso é uma pressão porque sua mãe tá aqui. Daria pra pegar esse negócio aqui vermelho, tacar num cartaz e pintar assim? Daria. Esse negócio aqui é bonito, né? Bonito não. Com o tom. Os corantes alimentícios são bem pigmentados. Sabe o que eu fiz recentemente? Foi Páscoa, certo? Peguei corante e pintei chocolate. Um ovo de Páscoa. Que coisa linda, hein? Ficou muito legal. Eu imagino. Você já trabalhou com muita coisa de gastronomia? Deixa eu pensar. Eu já fiz. É que eu faço, igual eu te contei, esses desafios de arte. Mas já, por exemplo, desenhei com maionese, com ketchup, com... Ah, o que tiver nós tá desenhando. Gente, que coisa maravilhosa. A gente tinha um ateliê de chocolate. Tem, né? O Alca Chocolate. Isso aí fazia artesanal também. Chocolate tinha de todos os formatos. Tinha até o pirocomelo lá, que o Bruno ia gostar. O que você quer dizer com isso, querido? Palhaço. Que era o genital de chocolate com marshmallow dele. Rola. Era uma rola. Era uma delícia. Partia de tudo, porque o chocolate artesanal também é uma arte, né? Sim. Eu não trabalho com chocolate porque eu não tenho competência pra isso. É difícil, né? Tem que temperar um lance muito diferenciado. É uma área realmente que eu não me boto pra fazer porque eu sou da cozinha quente, cara. Confeitaria. Isso aqui não é confeitaria. Isso aqui é doce. Quando a gente fala de confeitaria e confeitaria clássica, confeitaria avançada, a gente tá falando de processos químicos, além de serem muito avançados, muito precisos. da qual eu não tenho a menor paciência pra trabalhar. Juro por Deus, não tenho. São coisas que se você errar dois gramas, um grama muda completamente uma receita. E tempos de preparo, tempos de descanso, tempos de ação química, realmente não é pra mim. Eu sou daqui, minha filha, da fritura. Do treira. Aí, ó, chefe. Esse cara aqui jogou em Miami, foi campeão em 2006, né? 2006, querido. Foi campeão em 2006, acho que o time... Quem que é? Shaq Manil. É que ele foi tricampeão com o Lakers e com o Colby, 2000 a 2003, aí 2004 eles perderam na final pro Pistons, aí ele saiu, foi pra Miami e foi campeão lá, 2006, com o Dwayne Wade. Eu tenho foto com o Dwayne Wade, a gente falou aqui, eu entrei em quadra, que eu já contei que eu entrei em quadra com o Gold State lá no esquema da Florida Cup, eu entrei em quadra com o Cleveland. Nossa. E aí tava o Tristan Thompson, mais um que eu não lembro, e o Dwayne Wade. Cara, brava, essa experiência, vai lá aí. Mas fala o que ele fez contigo. Não, esse aí foi o Igodala. Ele ficou bravo só um pouquinho, mas ele sabe quem eu sou. Se o Kanye te xinga, você não ia ficar feliz. Nossa, eu ia ter muito filhinho. Vocês são muito trouxas. Vocês são bem, olha aquele belo ospa trouxa. Não é. E a minha ex, eu fui num evento com o Ronaldinho Gaúcho e ela falou, você nunca fez rima pra mim? Isso aí é a quinta rima que você faz pro Ronaldinho Gaúcho. Aí eu falei, quantos melhores do mundo você tem hoje? Nossa. Aí ela me deixou pegar assim, ó. Foi nesse momento que a gente terminou. Que acabou o amor. Quantos topos do mundo você ganhou? Fala pro Leonardo. E aí, Leonardo, quantos MVP de final? Exatamente. MVP unânime você tem? Você namora hoje em dia? Quantos anéis? Quantos anéis? Ah, eu já exigendi um pouquinho. Ele não te deu nenhum anel. Não, eu tenho. Ah, deu dois. Ah, então já dois anéis. Já dois. Mas ainda falta dois. Ele tem quatro. Tá chegando lá. Tá chegando. Segura, segura. Olha isso aqui. Gente, mas tá muito bonito. E aqui eu trouxe... Ah, igualzinho. As marquinhas. E aí a gente vai colocar... Eles comem no carnival isso aí, é? Isso, nos carnivals. Então eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho pra cada. Aqueles parquinhos com aquele... Isso. Aquela xícara que roda, galera. Exatamente. De datinho o negócio pra ganhar. Que as armas são tudo torta. Ah, eu sempre me lasco. Isso, tem bastante. Que nada. Da última vez a gente ganhou um negócio enorme que Julia Carvalho teve que trazer na mala. Ela é um bicho gigante. Ela ganhou, a gente ganhou um... Era uma zebra gigante. Deu um tiro, foi certinho no negócio. O bicho... Pum! Ah, uma zebra gigante. E agora? Eu acho que a gente não queria até ganhar, não. Dá pra trocar? Dá pra picar aí? Dá pra picar aqui. Tem as de basquete também, né? Nesses parquinhos. Tem, não. Tem tudo. Então a gente vai vir aqui com um pouco de açúcar de confeiteiro. Mordei no protetor bucal. É, de jeitão. Um pra você... Ah, que isso. Um pra você é o mais bonito e um pra mim. Bora? Bora. Juntos? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a coisa mais linda. E a coisa mais simples de fazer. Nossa. Menino. Não esperava. Bom, hein? Uhum. Aí se você quisesse miserar de verdade, chocolate, calda de chocolate por cima de caramelo. Mas aí realmente é dali pro hospital. Uma bomba. Mas aí cairia bem, hein? Jogar um chocolatinho em cima. Posso oferecer um pra minha mãe? Chame ela aqui. Mãe. Eu quero sair não. Aí mãe, pega um. Nossa, derrete o recheio, né? Não é delicioso? Nossa. Meu bem, eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Eu espero que você volte mais vezes. Tá certo? Nós estamos te esperando. Eu amei. Eu acho o seu trabalho lindíssimo. Eu acho que é uma... É um tipo de... É sempre pra juventude que a gente não precisa fazer tudo digitalmente. O meio digital, ele serve como uma plataforma de divulgação. Mas você pode, com certeza, ter os seus trabalhos pessoais, manuais, autorais, sem precisar de um computador. Parabéns, de verdade. Você é um grande exemplo. Obrigada. Você está terminando aí em uma área que eu acho... Foi um prazer. Juro, eu estou encantado com o seu trabalho. Eu estou me sentindo em casa, tá? Aqui com quem manja da cozinha para dar aquela alimentada, com quem manja de basquete para dar aquela discutida, aproveitada. Gente, foi muito legal. Obrigada de coração. Vocês são os queridos. Carol. E eu vou levar minha bandejinha porque isso aqui está divino. Pode levar, meu bem. Posso fazer uma rima para a Carol para finalizar? Com certeza. Depois pede para ela falar nas redes sociais dela. É, para quem quiser ver de perto, segue ela. Qual que é o seu insalá, Carol? Meu Instagram é arroba carolstefanini em todas as redes sociais. TikTok. Carol com K. Carol com K. Não esquece. Estefanini com S mudo. Um pouco complicado, mas a gente... Não. Vocês vão encontrar. É. Vai dar aqui debaixo. E não se esqueçam de dar o like, comentar. Digam que viram por aqui. Agradecer o óculos. Comenta. Comenta mesmo. Exatamente. Comenta aqui também no nosso. Segue aqui o nosso também. Compartilha tudo. Agora, Fábio, por favor, um presente para a nossa amiga. Uma rima. Vou fazer uma rima. Você acha que o Miami vai ganhar esse ano? Com certeza. Então, quando sair esse vídeo, espero que a torcida do Miami print isso e já possa. Eu vou torcer para o Miami também. Jimmy Butler. Eu sou Miami desde que eu nasci. Desde criancinha. Aqui, ó. Desde pequenininha. Foi o primeiro... É, não tem muito tempo. Primeira camisa, tá? Para sempre na história. Fazer uma rima agora. O que não pode faltar na rima? Fala aí. As palavras. NBA. NBA. Oreo. 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 Então vai. E só isso, né? Porque senão fica complicado. Jimmy Butler. Jimmy Butler. Então vai. Aí, ó. Rapaziada, o Bruno é cheio de repertório. Hoje ele trouxe para a gente um rango com Oreo. Pois é. Aí depois ali para fritar. Mas é um pouco de basquete que eu quero falar. Pois é, minha amiga Carol, que joga basquetebol. E hoje tinha encheu de colesterol. É. Comendo aqui o Oreo comigo. Você tá ligado? Nosso Golden State estava perigo. Mas tudo bem. Agora a gente mudou de time. Eu vou torcer para o Miami. Agora eu sou Jimmy Butler. É isso, meu parceiro. Aí, Bruno, não dá para falar porque ele não é basqueteiro. Mas aí, o curry? O curry é um cestinha. Mas curry para ele é um tempero da cozinha. Não. Não é o molho que você bota no Oreo. Que a gente comeu agora com Oreo. Ah, você tá ligado? Aí, eu tô fazendo aqui sem base. Aprendi com o Bruno que Tallahassee é a capital da Flórida. E eu não sabia. Porque o Bruno é muita sabedoria. Você vai para Miami, mas para ir no Outlet. Essa aqui foi para Miami, mas para assistir basquete. Olha aí. E ela faz magia com a caneta. E assim como eu, é criativo nas letras. Nossa, meu amor. Ele foi tão bom. E você acertou. Eu vou para Miami para o Outlet mesmo. Comprou mesmo. Eu vou comprar mesmo do Soul Grants. Três dias de estouro de cartão de crédito. É isso. Meu amor, muito obrigado. Meu gato, obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Façam as receitas. Postem nas redes sociais. Um beijo. Tchau. Próxima. Agora, gente. Esqueci de rimar que ela é de Itapira. Por isso que ela fala assim caipira. Você gravou isso? Você gravou isso? Cancelamento. Gente, o que que mais? Gente, eu adoro Itapira. Eu vou para lá. Eu tenho meus amigos lá. Gente.